A CIDADE NO BRASIL Mãe mobile Percebo quando ficais ardoroso, quando ouvis a música do cravo. Minha mãe pensa que está a atormentar-me. Mas contribui para a minha felicidade! Beijar-me, Sr. Félix, fazer com que eu tenha um filho é a única coisa que eu quero. Sabe-me, minha filha, que quase chega a concordar com o doce irmão. Ultimamente vejo-vos tocar esse cravo com tanta paixão que já não entendo o que há em vossos pensamentos. Deixai-me tocar, minha mãe. Nada mais tenho na vida.